Tornamos ao mapa de Almazra, mas não foi da melhor maneira que a gente queria. Com os zombies chegando no Ato 4, a gente vai ter algumas missões que vão ser integradas dentro do antigo mapa de Almazra do Warzone 2. Não sei por qual motivo, porque raios, a gente sai do mapa de Urziquistão e vai dar dentro de Almazra, através do Ato 4, chamado de Contato, que ao se deparar com a situação da zona de exclusão, a Operação Deadbolt vai ter dificuldades em conter a ameaça crescente enquanto procura por uma maneira de neutralizar a incursão de uma vez por todas, que dá início ao escalão 1 do Ato 4, que chama Sinal Ruim. A transmissão distorcida emanando de um estranho portal chama a atenção de Doutora Jansen, preocupado com a possibilidade de uma nova ameaça para Deadbolt, Ravenov ordena que a equipe vai investigar. Com a chegada da Season 2 Reload, a gente recebeu uma nova modo história para o Ato 4, chamado de Contramedidas. Quando a Terminus Outcomes agem sobre uma anomalia recentemente detectada pela zona de exclusão, a Operação Deadbolt movimenta-se suas forças para interceptar. Ou seja, meus amigos, tentamos entender o porquê que a gente volta diretamente para Almazra. Dentro dessa gameplay que vocês vão conferir agora, existem vários problemas técnicos que acontecem e talvez seja o motivo ainda de Almazra ainda não tenha voltado para esta nova mecânica do Warzone 3. Você pode ter acesso a Almazra jogando o modo DMZ, mas até o presente momento não recebemos nenhuma informação de que Almazra irá voltar. Apenas Verdansky no final do ano com a integração do novo code da Treyarch. Mas eu gostaria muito de ver voltando o mapa de Almazra, porque para mim é um dos melhores mapas já feitos, mas ele foi bastante ofuscado pelo lançamento terrível que foi do MW2 barra Warzone 2.0. Eu quero que você comente aqui embaixo se você acha que o mapa de Almazra tem que voltar antes de Verdansky para uma rotação com o mapa de Uruzikistão. Minha opinião sobre Almazra e Uruzikistão, eu prefiro 10 vezes mais o mapa de Almazra. Então vamos conferir essa gameplay dentro do mapa de Almazra, voltamos a ele, mas não foi da melhor maneira possível. Eu tenho um mod aqui, eu tenho um circuito de torreta também. Será que atirando ele mata eles também, os amedos aí? Não, acho que não. Já tentei. Já tentei, né? É, não mata não. Atira nesses Ethers no chão aí, ó, que de quebra aí, tem loot neles. Do menorzinho, do menorzinho, do rosa. Do azul não quebra, só rosa. Rosa não, azul que eu tenho. É, isso aí. Ah, mas o DIP nem peru o X, ele tá com placa infinita aí. Preciso, eu tô zerado aqui. É, eu tô de faca infinita aí, rapaz. Isso aqui, isso aqui é bom pra quem é solo player, né, mano? Porque fica de boa. Tem muito bicho pra ajudar, né? Fora, os malucos da Terminals, velho. Ficaram isolados aqui. Eita. Desligaram aqui o negócio. Estão investigando. Eita, porra. Mata o Zap aí, o Zap, o nome do homem. Pronto, matou, matou, matou. Veio loot pra ele, veio loot nele. Veio? Não sei, não sei. Bora, bora, volta. Elimine o forte. A fonte, a fonte. A fonte de interferência. Apareceu o Mazura ali do outro lado. Ah, o Mazura. O que é isso aqui flutuando? Não sei, mano. Olha, a placa aqui no chão, aqui, ó. Três. O que foi isso aqui? A gente tá esperando alguma coisa aqui. Ah, aqui, ó. Ah, ele pegou a bola. Caralho, o mapa tá todo bugado de Almazura, mano. Ah, isso me lembrou a Half Life. Essa bola aí? Agora eu entendi, porque a Almazura não entrou ainda, mano. Ó, o mapa tá todo cagado aqui. Tá sem chão. Porra, é essa, velho? O mapa, velho, tá todo cagado. O Felipe já pegou o jeitinho da faca. Já, o cara já viciou, né? Já viciou na faca. Onde é que pegou ela? É lá na fenda, é? Ajuda em quem? Cistos restantes. Elimine cistos infectados. Eu não consigo nem ver direito, porra. Deve ser dentro do shopping, né, isso? Pode ser. É, aqui dentro mesmo. Ih, rapaz, a máscara? Aqui a máscara vai pro chapéu rápido. É, aqui vai ser uma bola aí encontrar, viu? Tem uma munição aqui na reta. Qual é que vai se encontrar esses cistos aqui dentro? Dentro do shopping, meu, velho? Vocês estão com a percepção da morte ativada? Eu tô, eu tô. Vai pela percepção da morte aí, pra ver se a gente acha alguma coisa. Pega, vou ter que ir lá na munição, lá em cima. Tá tendo munição, hein? Aqui é onde, onde sempre tem, né? No shopping. Estacionamento. Faltam cinco ainda. Quatro. Tão destruindo aí, que eu vou pegar minha munição aqui em cima. Amigo da elite aí? Porra, é essa? Acaba tudo que se cagando de medo aqui. Não tem munição aqui em cima. Recarregar a máscara, hein? É, recarrega a máscara aqui. Aonde? Na munição. A munição recarrega a máscara. Voltando aí, então. Já tava na merda já. E a vida do cachorro. Mano, eu não vi nem um cisto ainda. Faltam quatro só. Faltam quatro. Ah, já vi um aqui na reta. Mano, tá tudo invisível pra mim aqui. Beleza. Ah, tem munição aqui, ó. Destruí mais dois. Pô, faltam só mais dois agora. Mais um. Tô tentando achar pelo percepção da morte. Caralho, tá muito bugado o mapa, mano. Tá, mano. Aí é foda. Tá embaixo? Eu destruí o embaixo. Não sei se dê mais. A gente tem tempo também nesse. Eu não tô nem conseguindo escutar o botão dele. Eu tô no segundo andar. Fico pro outro lado. Caramba, cadê o último? Não achei. Eu tenho que recarregar minha máscara de novo. Vocês já olharam tudo embaixo? Já olharam em cima também? Já olhei aqui. Ah, não. Quebrou minha máscara. Quebrou minha máscara. Boa, boa. Boa. Tava onde? Aqui em canto, ali, ó. Ah, tá. Valeu pela assistência. Não achei que você chegaria a tempo. Tem mais dessa merda, Deadpool, por aí. Vou recarregar a máscara. Cara, o Mazda tá muito bugado, velho. Voltar pro caminhão, né? Bora, bora. Ele tá mandando pra ir pra lá, né? Só recarregar minha máscara. Na hora que minha máscara ia quebrar, velho. Mano, deve ter uns loot expandido aqui, tá? Tô indo no shopping, se fala. Eu vou lá. Acho que tem tanta sala que a gente não abriu, não explorou. Ah, então de boa. Tô aqui fora já. Só esperando vocês. Bora, tô voltando aí. Fui só recarregar a máscara. Super bugado, não é? Agora eu entendi porque a Mazda não entrou na rotação ainda. O mapa tá todo cagado, mano. Tá todo troco. Todo torto. E aí, Potter? É, é uma nova missão que chegou hoje. Bora, conferir. Tamo indo a caminho da festa ali do céu ali, ó. A Rave. Tá lá na festa ali, a Rave. PEDAÇO DE AVIÃO. PEDAÇO DE AVIÃO. É, pelo menos ele não... É, pelo menos isso. Ah, ele também não achei difícil, não, viu? Também não. Ih, barulho doido aqui, ó. Alarme doido aqui de alienígena. Escutou o alarme aí? Tô escutando aqui. Tá rolando uma banda aqui. Ah, aqui tem um VDE aqui. Depois tem que ativar isso aqui. Eu acho que o carro tem que chegar até aqui, eu acho. Cadê o carro? Parou ou tá andando? É, o carro parou, eu acho. Porque a gente ficou longe. Isso mesmo. Noga, tem pouca! E o círculo branco aqui, que a gente acabou de chegar no chão aqui. É o centro do campo. Ah, tá, isso é só do... É o centro do campo, tá? É o centro do campo, de futebol. Nossa, que merda. Matar o DNF aqui e bora. Eu tô olhando, mas será que ele não viu quem já chegou aqui, isso é o tempo lá, não é possível? A gente tá bem no palco aqui do Super Ball. Sim, 25. Conceita. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Até agora eu tô tentando entender por que a gente veio pra Almazur. É apenas um... É apenas uma forma de ser um mapa novo pra você entrar. Poderia ser em qualquer lugar essa fenda, né? Mas botaram logo em Almazur. Isso aqui tá me lembrando o Limbo da série do Loki, tá ligado? O quê? Não sei se você já viu a série do Loki. Aí tem o Limbo, né? Que é uma área que eles descartam lixo e tal. É uma outra dimensão. Tá bem parecido com isso aqui. Tá como se fosse uma outra dimensão, né, Lipe? Aham. Mas é por que que veio pra dimensão de Almazur. É isso que eu quero tentar entender o porquê. Por que que a gente tá jogando em Almazur. Eita! Só isso, será? Não, acho que não. Será? Acabou, Fletcher. Ih, rapaz. Aqui o boss. Eita, porra, dá choque. Krauwir. Krauwir é o nome dele. É o Krauwir? É o Krauwir. É o Oester. Nossa, que fraquinho, hein? Muito fraco. Ei, eu quero esquemáticos, eu quero esquemáticos. Cálice. Mano, pareceu coisa nova, hein? Coisa nova. Um cálice? Não, eu peguei um tambor. Um cálice? Peguei um tambor, porra. Foi cálice, mano. Eu achei que era um cálice, mas é um tambor. É um tambor e um pente perfeito. Cadê? Deixa eu ver esse pente perfeito aí. É que é stop in power? Stop in power, será? Não, pente perfeito. Não tem carrega. Valeu, obrigado. Pega, pega. Esse aqui é um esquemáticos que você extrai, mano. Aí você pode... Será? Não, não. Ah, não. É só utilizável. Ah, não. É utilizável. É só utilizável. Ah. É, tipo, quando você equipa ele, você não precisa recarregar. Você não precisa recarregar nunca. Mas só na infiltração que você fez. Pipe, ele vai sempre pegando a munição reserva. Já aguarda. Valeu, valeu. Entregou forçadamente, né? É isso. Vamos embora, vamos embora. Bora, vamos sair. Bora usar o selo Deter Negro lá. Adeus, Almazra. Quem sabe você volta esse ano ainda. Adeus. Adeus. Bora fazer agora o outro Eter agora. Peraí, vamos assistir o cutscene final. Você me deve explicações. Você tá ferido. Já estive pior. Não duvido. Ou não teria que duvidar se seu arquivo não fosse um buraco negro. Meu arquivo? Como que você... Acessar alguns casos arquivados da CIA, de um terminal da CIA, não é exatamente um desafio. Você não tá fazendo direito. Me dá aqui. Você fazia parte da Reck, hein? Sim. O que aconteceu com eles? A Maxi se sacrificou no fim da epidemia. Juramos encontrar uma forma de resgatar ela. Mas quando falhamos, foi um... Baque. Teve gente que não aguentou. Juramos nunca mais deixar isso se repetir. Ah, então são duas promessas não cumpridas. Mas eu... Ainda tô aqui, não tô, doutora Jansen. Ainda tô lutando. A questão é essa. Não devia. Isso foi há 30 anos. E olha pra você. Meus... Meus genes são bons. Isso é besteira, e cê sabe. Qual era o foco da pesquisa de Eterion da Reck? Doutora Jansen. Ava. Talvez, quando a epidemia estiver contida, a gente fala sobre o passado. Tá. Se é assim que você quer fazer... Se você não quer me ajudar, eu mesma vou descobrir. Ah, Ava. Seus pais ficariam... Estão... Muito orgulhosos de você. Completado. E até a próxima noite. E aí...